Oi, lindu... Me pegou de surpresa. A gente treinou antes, vamos lá. Não, a gente não treinou, só falou... Fala. Vai. Oi, lindu... Eu percebi que eu conto até três. Oi, lindunas e lindudos. Tudo bem, gente? Tudo bem, fica quieto, não estraga o oi, que saiu bom, era só cortar. Tudo bem, a gente vai usar esse mesmo. Hoje, estou aqui com o excelentíssimo Pablinho Natalino. Ai, amor, por que que o Thiago tá lá atrás? Aparecei o teu bumbum, agora melhorou. A gente tá aqui bem natalino, né, porque... Porque é Natal das Lindudas, né, gente? Como vocês estão vendo, ele é o quase vendo, porque tá cortado um pedaço. Igual não vai dar pra ver porque eu tô aqui, ó. Mas eu fico assim, que aí dá pra ver. Isso. Pronto. Hashtag Natal das Lindudas, vídeos todos os dias, esperando aqui ao meio-dia. E eu resolvi que esse mês eu traria convidados especiais que aparecem vez ou outra por aqui, que eu sei que vocês amam. E um deles é o Pablo. Mais que especial. Que agora tá o que meu, baby? O que que tá meu agora? Oi? Oi. Isso. Eu nem tenho aliança, olha. Nem tenho anel ainda. O anel tá lá no... Na fábrica. Isso. Tá nas ogivas. Ogivas? Uhum, no clérido. Que? Para de ser doida! Eu queria dizer ouribes. Ah, ouribes. 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 Acontece, né? Será que não se usa essa palavra ouribes? Tá no ouribes pra aumentar. É que eu sou uma pessoa clássica, entendeu? Contemporânea. Gente, ó! 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 Ai! Alguém me ajuda! Hoje a gente veio testar um produto muito interessante, que quando eu comprei eu falei, cara, pronto, tá aí uma ferramenta que eu vou fazer o Pablo sofrer bastante. Porque é um removedor de cravos que faz sucção. Tipo, é um removedor de cravos por sucção. Foi exatamente o que eu disse e eu repeti só. Não sei por quê. É esse aqui! Ah, Brazy! Ah, tem outra câmera? Não tinha notado. Tem aqui, é Hollywood Studios. Uau! Inclui o Black Head Remover, quatro Beauty Heads, que são as cabecinhas, um USB carregador e um manual de instruções. Tu carregou isso antes da gente usar? Não tem ninguém. Então como é que eu espero que a gente use? Talvez! Eu não sabia que fosse o que eu ia pegar! Ele é assim, ó! Essa coisinha bonitinha, que parece... Isso mesmo. Então... E aí ele tem a cabecinha aqui, ó! Qual é a diferença? I don't know. Ah, tem diferença nas cânulas! Ó, tem essa daqui que... É maior. É maiorzinha. Essa é pra tirar um escravo absurdo. Uma é menor, essa é pra tirar os cravos do Pablo. Mostra os outros ali na câmera, too. Essa aqui parece bico de ketchup e essa é de mistada. Exactly! Ah, ligou! Ha! Ó! Diz o seguinte, o Large Hole, que é tipo a cabeça grande, ela é pra uma sucção mais forte. Ele se aplica pra tu remover os cravos do nariz. Depois tem o Small Hole, que é o buraco pequeno, né? Que é pra uma sucção mais fraquinha e que tu aplica pra peles mais sensíveis, eu acredito. E é pra te usar quando tu é beginner, quando tu tá começando. Aí tem o Oval Hole, que é o buraco oval. Nasal wing, tipo, pra essa região aqui do nariz. Isso. Cantos dos olhos, pescoços. O nome desse aparelhinho é Cufo. É Cufo. Acho que é Cufo, porque chama Comedo Suction Device. Ele é um... Um... Deva... Um... Aparelho. Aparelho. Ele é um aparelho de beleza, que é pra te deixar a tua pele mais macia, a tua pele mais firme, remover acne, poros, limpar os... Não, remover poros não. Não, remover poros, meu Deus. Deixar os poros mais limpos. E remover cravos. Era isso que eu queria dizer. Ah, resumindo, uma coisa mágica. Isso aqui. E eu também acho que algumas pessoas podem ver outras utilidades. Temos água para podermos começar o Paranauê. O Pablo foi buscar outra toalha, enquanto isso eu tô deixando essa daqui principalmente na região que eu quero testar em mim, né? O que eu faço? Bota no teu nariz. Só no nariz? Assim, não. Assim, que assim nessa tua zona aqui, ó. Bota na tua cara. Isso. Não, é, tá bom. Não pode ser. Aí, enquanto isso, eu vou colocar aqui o device. Vamos ver, vou ligar aqui, ó. Agora é só. Ui, não tô no fraco, não. Deixa eu botar na... Ai, gente, nossa. Deixa eu ver. Puxa, olha. Nossa. Não tá saindo logo, hein? Pois é, será que eu tô usando certo? Ai. Ai, gente. E a gente já vai no mais forte, né? Menina, menina, menina. Ui, vai rasgar. Para, guria, você tá maluca. Ah, cadê a pele? Tá, vamos no dele aqui. Deixa eu ver. Vai. Nossa, já saiu um monte de nojeira. Olha ali. Ah, não foi tanto. Saiu sim. Eu acho que o negócio vai ser usar no pago mesmo. Não, no nariz, na ponta do nariz. Tem que pressionar ele assim, senão ele vai indo pra trás e vai fugindo. Cara, amor. Dói. Tá doendo. Claro que tá... Au. Calma, tá sendo gentil. Ah, a gente não fez teu antes, né? Que burros. Burrisse. Porque tá saindo. Na boa, tá saindo. Ai, 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 ai. Calma. Ai, que doeu. Como tá funcionando nele, eu vou deixar... Mais um pouco aqui, a toalha quentinha. Não precisa respirar. E morreu. Tão vendo que ele tem bastante... Eu não sei se vai dar pra ver que ele tem muito cravo, mas ele tem, ó. Vamos fazer bem no zoom agora da humilhação, amor. Ai. Você tá passando nessas áreas mais sensíveis. Gente, tá puxando. Ai, que dojinho. Ai, meu olho. Sorry. Eu acho que se tu usar isso todo dia... Eu vou morrer. Fica central. Não todo dia, né? Óbvio. Uma vez por semana. Ó. Nossa. Arrancou a ponta da tua espinha. Foi sem querer. Peraí, Caí. Eu tenho pila. Cuidado. Isso. Fica assim. Tá vendo que tem uns cravinhos ali, gente? Vamos ver. Nossa. Arrancou bastante? Vai. Nossa. Arrancou bastante ali. Tá. Vamos trocar o cabeçote pra gente ver esses cantinhos. Mas olha, gente. Saiu bastante nojeirinha, tá? Olha meus olhos. Marejados de dor. E que eles fez. Agora eu coloquei o pequenininho, que é pro canto dos olhos, da boca e do nariz. Vamos ver. Estica o nariz um pouquinho. Ah, tá na velocidade mínima. Agora eu tô pegando o jeito, gente. Porque eu nunca tinha usado isso aqui, né? Então eu não sei exatamente, assim, como é que é. Já tá saindo bastante ceguinho. Tá fazendo uma cara de sofrimento que as pessoas vão achar que eu tô te obrigando. É desconfortável só. Isso, Chico. Hum, aí doeu. Au. Ah, que dói. É, gente. Tá saindo também, tá? Eu acho que esse aqui, ele é bom pra cantinho mesmo, que aquele outro maior não consegue entrar. E é engraçado porque eu tô vendo aqui, ó. Quando eu puxo, eu vejo que eles tão bem mais pra cima, sabe? E eu acho até que se ele tivesse com o rosto mais quente ainda, tipo, feito alguma coisa no vapor, sabe, amor? Hum. Estaria mais dilatado e sairia mais ainda, pra cantinho do olho. O que foi? Tô doendo? Não, tô me olhando lá. É engraçado que quando eu passo uma vez, eu meio que faço ele levantar, sabe? Deixa eu passar no sentido contrário pra ver. E aí, quando eu passo a segunda vez, eu consigo tirar alguns. Não é todos que vêm. Aqui tem os resquícios de um... Bem efetivo, amor. Gostei, vou usar esse sentido sempre. Deixa eu deixar. Ah, tu vai deixar porque ela tá cuidando de ti. Já tá, gente. Agora na testinha. Vai na testa, tá saindo um pouquinho também. Menos que no nariz, mas sai. Olha como fica vermelho, gente. Que dó. Do que eu tô marcado. Socorro. Mas tá doendo? Sente dor? Ah, é doitinho. Desconfortável. Acho que tá bom pra não marcar teu rosto também, filho de menino. Não tá na velocidade máxima, tá, gente? Porque eu não quero... Sei lá, coisa. Eu risco de deixar o rosto dele marcado. Bota na velocidade... 5 do Kéu. Que boca. Achei que eu ia falar uma coisa séria. Quando é que eu falo séria? É verdade. Que funciona, funciona. Ele ficou levemente marcado. Eu tô um pouco preocupada. Levemente dolorido também. Espero que não fique roxo. Mas tu falou que não tava doendo. Eu te perguntei várias vezes. Não, eu falei que era incômodo. Mas não é dor. Não é a dor. Mas a gente vai descobrir amanhã. Se eu acordar, tua testa roxa. Agora eu não quero passar isso. Gente, saiu bastante cebo. Eu considero bastante, tá? Sinceramente. Limpa aí com o lenço de destino. Eu não sei se eu mostro. Devo mostrar? Se você não quer ver isso... Pula 10 segundos. Tá? Bom, eu não sei se tá dando pra ver bem. Porque também, óbvio, né? Não é um cebo absurdo. Mas tem aqui, tá vendo? Isso aqui é o que vai saindo dos cravinhos, sabe? Quando tu vai puxando eles. Aí nesse pequenininho aqui tem mais, ó. Também. Não vai dar pra ver, mas tem também. Mas olhando assim, eu que vi o nariz dele antes. Ele não tá com menos pontinho preto no nariz. Mas ele realmente puxa muito cebo. Inclusive aqui, ó, nas espinhas. Que eu passei sem ver. Ele puxou a pontinha das espinhas. Mas ele é bem potente. Mano do céu. Só espero que tu não fique ruim. Agora que eu tô olhando no espelho, eu não preciso te olhar. Porque eu tava olhando lá. Vai pedir roupa de chuva. Vai parecer que eu apanhei de alguém. Fazer uma vez em mim aqui, né? Só pra... Meu Deus. Ele puxa muito a pele. Parece que vai arrancar a pele da gente fora. É, gente. Eu vou parar por aqui. Porque eu tô fazendo dúvida todo dia. E eu não quero me lascar. Mas eu achei ele bem fortinho, assim. Deixa eu fazer aqui. Não. Um pouquinho. Não, beijo. Ó, tem um aqui, ó. Bem no nariz. Tá vendo? Que eu queria ver se ele puxava. Olha como ele puxa a pele, ó. Amor, para de fazer. Eu parei. Pra ficar com o nariz roxo, amor. Assim, do meu nariz não saiu muita coisa. Mas eu também quis chamar o Pablo justamente por isso. Porque eu fiz limpeza de pele não faz muito tempo. Ah, é verdade, né? Mas eu achei esse aparelhinho muito interessante. E eu acho que pra quem tem pele oleosa, como é o teu caso, tem bastante... Ai, amor, tu vai ficar roxo, pobrezinho. Deu ruim. Deu ruim no nariz roxa? Não, eu acho que eu vou... Mas é isso, se tu for usar, testa na velocidade mais baixa primeiro e vai vendo se não vai acontecer isso. É que eu não senti diferença, sendo bem sincera, da velocidade de 1 pra 4 na pele tanto assim. Tu sentiu muita? Eu não senti. Eu senti. É que eu apliquei mais vezes em ti, talvez por isso que tu sentiu. Mas assim, bizarro. O nariz dele tá bem mais... Roxo. Roxo. Limpinho, mas acho que com o tempo vai saindo mesmo esses pontinhos pretos. É que o preto é muito difícil de sair. E o preto é muito fundo. Mas esses assim, mais branquinhos, ó, tem até uns que tão aqui em cima ainda. Então, olha, funcionou, gente. Não decepcionou esse vibrador. Vibrador sugador. Sendo bem sincera, de 1 a 10 eu diria 7,5. 7,5. É, eu daria um 7. É, 7,5. Mas por essa questão de ter marcado a pele, mas que eu acho que também pode ter sido um erro de iniciante. Que eu acho que pode fazer com menos sucção. Mas vamos supor que tu tenha cravos muito fundos e tu tenha que usar essa velocidade 4, pode ser que aconteça isso com a tua pele. Então, é um ponto negativo que tu tem que pensar aí na hora de comprar. Eu, na minha pele, usei o 4 mais algumas vezes. Ainda bem que eu não usei por mais, porque eu sou muito mais branca que ele. É, a saldura se encosta com qualquer coisa. Então, assim, nessas partes aqui que vocês viram, as primeiras vezes eu fiz com a velocidade 4 e essa última com a velocidade 1. Não arrochou, mas é que na dele, como ele tem muito mais cravo e sebo que a pele... Tem mais velhosa? Tá tendo 5. Não tem 5. Não? Não. Tá bom. Tá tendo 4. Tá exagerado! Mas é isso, gente! Achei muito legal testar esse produto. Pobrezinho, gente. Vou ficar roxo amanhã. Desculpa, amor. Tu sabe que não foi minha culpa, né? Eu imaginei que isso fosse acontecer. Tu imaginou? Sim. Por que tu não me disse, então? Não é? Por que tu não falou, amor, cuida pra não ver se eu não tô ficando roxo? Eu vou sair de casa amanhã, só isso. Ah, tudo bem. Passar o dia todo aqui. Saem um dia, porque tua pele é boa de cicatrizar essas coisas. Eu quase nunca vou ficar roxo. Eu nunca vou ficar roxo, eu acho. Agora eu tô sempre roxo. Tipo, um pé roxo, bunda roxa, as coxas roxas, tudo roxo. Eu quase uma berimbola. Tem vezes que eu tô batendo, meu coitado. Não, mas é que eu me bato sozinha por todos os lugares da casa. Não preciso que ninguém me bata em mim. As quinas das coisas, Jesus. Desastrada. Mas, gente, então por hoje foi isso, baby. Obrigada por ter sido minha cobaia. Tá bom. Eu vou passar um hidratante. É, agora tem que vir o pós. Isso. Mas vamos fazer todo esse tratamento uma vez por semana, pra quando a gente casar, ficar com a pele bem cheia de limpeza. Cheia de limpeza. Isso que eu ia dizer. Comenta aqui embaixo se tu teria coragem de usar esse negócio, pela funcionalidade, que realmente ele funciona, né? Mas talvez tu possa ficar com alguma sequelinha aí, ou se tu teria medo desse troço puxando a tua pele. Tem alguns momentos que dá a impressão de que ele vai puxar muito a pele, assim, sabe? Principalmente se tu deixa ele num ponto e vai arrastando, parece que ele tá arrancando. Não, se tu faz isso muito devagar. É, devagar. É, porque isso é o que tu tem que fazer, deixar num ponto e arrastar. Mas se tu faz isso devagar, ele dá a impressão de que... Vai arrancar tudo. Vai dar ruim. Então por hoje é isso. Se tu gostou e quer que a gente teste mais produtos diferentões aqui no canal, eu ou com alguém, ou eu com o Pablinho, clica em gostei e me conta aqui embaixo, tá bom? Joia. E não esquece que a gente tem um encontro marcado todos os dias, ao meio-dia, aqui no mês de dezembro. Um beijo. Do tamanho do Rio Grande, até amanhã. Tchau, tchau. I met you in the summer, when you left it was cold, said we loved one another, guess that we're wrong.